Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxenor Included, a nossa base do verão está chegando e eu tenho que remover esse urânio aqui, né, que está acumulando aqui, tem urânio pra cacete aqui, deixa eu colocar aqui de volta aquele esqueminha que eu tinha feito, que era um reservatório de aço e uma bomba de líquido e a gente já volta para termos de água. E tentar terminar aquela base lá de colonização nesse episódio, isso aqui ó, que eu preciso, a energia já está ok, né, certinho, a energia já está no esquema, vamos lá, vamos voltar para cá agora para essa brincadeira, eita pai, está cheio de cloro aqui ó, hum, já sei o que aconteceu, eles deixaram cair aqui uma barrela, deixaram cair uma barrela aqui dentro, ai droga, deixa eu remover esse acesso porque eles conseguem vir por aqui ó, não, e de qualquer maneira eles vão deixar cair, aqui né, tem que remover esse acesso aqui ó, fazer os três blocos aqui de altura, que eles vieram pegar a barrela aqui e deixaram cair aqui, provavelmente foi isso ó, o que tem, ai, está vendo, tem item aqui no chão, eles estão deixando cair lá de cima, o negócio do duplicante largar o material no chão é complicado né, mas tudo bem, vamos lá, vamos continuar essa brincadeira aqui agora, então, a parte, é, 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 principal aqui, só falta os trajes né, da parte principal só falta os trajes mesmo, eu vou utilizar o meu sistema de trajes que eu já estou usando, que é muito bom, né, de coleta automática de trajes, vou utilizar ele aqui, então já vamos dar aquele copicola nele, copiar aqui o lado esquerdo, pode pegar com a bomba né, melhor, com a bomba e são quatro trajes pra cada lado, ficaria assim ó, copiando tudo, aí, eu acho que não está copiando essa, essa fotinha, acho que ela não copia, é cinco de altura né, isso aqui, só que eu tenho que dar espaço pra porta, então tem que ser tipo aqui assim ó, dois, quatro, cinco, é aqui ó, dessa forma, e aí aqui vai a porta, não está copiando, acho que os trilhos transportadores, não é isso? É isso mesmo ó, na verdade copiou assim, não, só copiou um, é, não copiou assim, está copiando, é que aqui é só uma pingolinha mesmo de trilho, esse trilho é de saída né, esse aqui é de saída e aqui é o de retorno, então tá certo, é isso mesmo, colocar uma porta aqui, de airlock, isso aqui não tem estruturas, tira isso aqui, e aí aqui eu isolo esse cara, assim, dessa forma, e fecha aqui, e fecha aqui também né, assim, acho que é isso, né, desse lado aqui, acho que é isso, acho que tem que remover esses canos também, painel de canos aqui, remover esses canos aqui, que a gente vai encontrar um outro caminho pra esses canos, por enquanto, é, os canos vão dar trabalho aqui, tá, vai passar cano pra bexiga aqui, talvez também já ver essa, essa parte aqui do isolamento, vou trocar aqui em cima aqui por blocos de metal, mas o ideal mesmo é que fosse de urânio empobrecido, né, tem um ótimo isolamento, mas, é, tem várias camadas a base, então não vai descer tanta radiação assim, eu posso manter o bloco, é 3 só de decor, que ele dá 3 de altura, né, então o que tá em cima não chega lá embaixo, não chega no duplicante, ó, porque ele vai emitir, ó, 1 que conta a partir dele, né, 2, 3, ó, só vem até aqui a decoração de blocos, então não faz diferença ser bloco na parte superior, aqui em cima, bloco de vidro, de vidro não, de metal, então aqui pode ser adiabático mesmo, adiabático de rocha ígnea mesmo, na parte superior, nas laterais também provavelmente, porque se, é, de qualquer maneira, se for conduzir temperatura, é conduzir pelas portas, né, e tem também, é, o esquema é eu não deixar perto do, da área de foguete, né, o foguete não deixar próximo, porque senão vai dar problema com temperatura, tá, deixa eu copiar o outro, porque senão eu vou perder muito tempo, deixa eu ver se já encheu aqui, já encheu, desmontar isso aqui e fazer outro, não encheu não, tá terminando de encher, na verdade, peguei no pulo, ó, 4.528, ó, o do, o roverzinho já tava aqui, já, trabalhando aqui dentro da, da radiação, tá nem aí, tá se sentindo em casa, só colocar de volta aqui mais um, ó, desconstruir e pôr mais um, que aí o restante vem pra cá, pra dentro de novo, vamos lá, deixa eu pegar o outro traje, que é aqui, deixa eu copiar, essa área, até o quarto traje, assim, vamos levar lá pra cima, aí aqui, mesma coisa, que eu fiz do outro lado, e eu coloco embaixo, será que é melhor eu pôr embaixo? Eu fiz ali em cima ali, mas eu não sei se, é que se eu pôr os trajes embaixo, eu não sei se é muito inteligente, porque os duplicantes, eles vão entrar, e é melhor que eles tenham acesso a qualquer ponto da base, na metade, né, da base do quê? Aí aqui é 2 de espaço e 5 de altura, é aqui mesmo, ó, dessa forma, morrendo de fome, deixa eu ver aqui, tem comida, né, 900 calorias, dá tempo, dá tempo, pode deixar aí, pode deixar o menino aí, tira aqui, vamos lá, vamos finalizar, tem que finalizar isso aqui nesse episódio, pô, 2 episódios, ainda falta fazer a parte elétrica, né, tem que puxar os cabos, aí aqui é bloco de metal, aqui cancela estruturas, e aqui fecha assim, certo? E fecha pra cá também, dessa forma. Eu acho que eu vou ter que mudar, falar em parte elétrica, eu vou ter que mudar, né, tem que mudar, duas, duas, duas linhas de 2K é pouco, é pouco, eu vou tirar esse gerador hidrogênio daqui, e daqui, e vamos fazer mais duas linhas de cada lado, passa pra cá, passa pra cá, deixa eu tirar esse cabo daqui pra ele não me atrapalhar, isso aqui, liga aqui, é, acho que assim vai ficar melhor, deixa eu só tirar aqui, essa tubulação, que eu vou mudar esse gerador aí, vou ter que colocar em outro lugar, bom, espaço vai ter, né, espaço eu tô tranquilo. E aí, o que eu queria fazer? Vamos lá, vamos começar a ajustar essas coisas aqui, então se aqui vai ser o chão da base, puxar aqui, ó, cancela, puxar o chão, de um lado pro outro, vamos ver, é, eu preciso remover o dióxido de carbono, né, o problema é que se eu colocar o removedor aqui, um aqui e um aqui, provavelmente vai juntar dióxido de carbono no canto, não tem problema, porque não vai ficar duplicante indo no canto, então eu vou fazer isso mesmo, ó, vou colocar um aqui e um aqui, ó, né, porque aí o dióxido de carbono vai descer, e aí se ficar no canto, ok, mas se ficar aqui, o removedor de dióxido de carbono consegue capturar, e eu vou utilizar essa parte inferior aqui pra capturar, pra capturar não, não, pra armazenar líquidos, só que aqui pode ser o reservatório normal mesmo assim, ó, dessa forma, ó, aí o chão da base vai armazenar líquidos, e aí vamos ver o que sobrou de altura aqui pra mim pra trabalhar, né, porque agora o que sobrou aí é o que tem, né, e aí depois disso eu posso fazer os canos, né, porque agora eu tenho minha armazenagem de líquido, eu já posso fazer os canos e a filtragem de água, cancela esse cano aqui, tem mais cano pra cancelar aqui, não, eu tenho que fazer também as bombas de oxigênio, mas isso não tem problema, então eu posso colocar em qualquer lugar da base e eu coloco um filtrozinho nela, e tá suave, tá resolvido, não tem muito segredo não, inclusive deixa eu até cancelar os tubos que já tem aqui, dessa forma, que aí depois os tubos eu vou passar de novo, vamos lá, vamos passar a parte elétrica então agora, puxa os fios aí Marcelo, vamos lá, então esse lado aqui eu posso aproveitar essa linha, e ela vai pegar tudo aqui, inclusive a porta, certo, e ela vai descer por aqui ainda e vai pegar aqui, beleza, essa linha serve pra isso, é, essa outra linha eu posso utilizar ela pra energizar toda essa parte aqui, ó, assim, certo, eu poderia pôr um túnel de vento aqui, não, eu vou pôr um túnel de vento aqui na verdade, aqui dá 3 já, dá cabo certinho, ó, fecha aqui, e fecha aqui, cabo certinho mesmo, peraí, deixa eu, é, cabo certinho, ufa, vou pôr ele aqui mais ou menos, e aqui pode virar uma sala de recriação, eu posso pôr mais coisas aqui dentro, então eu vou colocar o túnel de vento aqui, e aqui vai ser uma sala de recriação, sem problema, coloco umas portas aqui, e aí eu posso ligar esse cabo aqui, dessa forma, aqui dá pra pôr mais coisas ainda, eu não sei o que eu vou pôr aqui, mas ainda aqui cabe mais coisas, e do lado de cá, vamos puxar a parte elétrica também, eu vou usar essa daqui então agora aqui, certo, e vou cancelar esse aqui, e vou puxar ele pra baixo, ele vai energizar essa área aqui, assim, assim, e aqui eu vou fazer o que, eu vou colocar uma saída, um filtro, dessa forma, deixar um espacinho aqui pra isolar essa área, então a saída de líquido vai ficar pro lado direito, é isso mesmo, e vou colocar também um dessalinizador aqui, porque vai que é um planeta que tem água salgada, então já puxa, já dá pra passar todos os tipos de água aqui, é, bom, a parte elétrica já foi, né, foi até que rápido, ah tá, faltou conectar esse cara aqui na energia, assim, então, já tá tudo no esquema, tudo ligado na energia, ok, e ainda sobrou, vai sobrar energia, né, tá, agora é os canos, mano, não acaba nunca isso aqui, agora é os canos, então vamos lá, vamos pelas prioridades aqui, qual que tem que ser resfriado primeiro, urgente, turbina, né, então, puxa pra cá, até aqui, aqui cano radiador, certo, e daqui, ah, eu vou trocar esse, isso aqui, eu vou trocar isso aqui, ó, cancela, porque eu quero radiar a temperatura pelas laterais da base, então, não é legal o, o bloco adiabático, né, é, aqui seria bom mesmo o urânio, né, urânio empobrecido, assim, certo, como é que tá meus foguetes, hein, deixa eu dar uma olhada lá, antes de continuar aqui, é, você, peraí, deixa eu olhar aqui, né, mais fácil, eu tô do lado aqui, ah, tá todo mundo em casa já, e recarregando já as baterias, remove essa xícara, remove essa outra xícara, importante aqui é só o, o pozinho de neutrônio, né, como é que tá as pesquisas, deixa eu ver aqui, tá, tá quase terminando a propulsão, por que que não tá fazendo, porque não tem rádio raio, mas não tem rádio raio porque o sistema tá carregando os foguetes, assim que os foguetes estiverem carregados, volta pra pesquisa, beleza, vamos lá, agora, finalizar aqui os canos, então, aqui é muito importante que seja, é, canos radiadores, né, pra, baixar a temperatura da turbina o mais rápido possível, né, que é ela que vai comandar toda a temperatura da, da base de colonização, e aqui vamos subir com canos normais mesmo, provavelmente de obsidiano ou qualquer outro material, não, não importa muito, porque aqui, é, vai ficar girando essa água sem parar, então, qual que é a ideia aqui, aqui, vamos lá, eu quero subir esse cano até aqui, aí aqui eu vou ter um painel de condução, aí ele vai subir aqui, eu vou ter outro painel de condução, ele vai descer outro painel de condução, e aí ele vai descer pra cá e vai radiar pra base, ó, essa é a ideia, ó, tá, o cano que vai resfriar a sua base sempre é o primeiro a ser feito, depois você passa os outros encanamentos, não, peraí, deixa eu voltar aqui, porque vai gerar um pouco de calor aqui nessa área, ó, essa área aqui vai gerar um pouco de calor, principalmente por causa das células, ó, eu tenho que passar o encanamento aqui, ó, aqui pelo menos, o radiador, ele vai passar aqui, ó, e aí aqui ele desce cano normal de novo, certo, com isso eu tenho temperatura fria vindo das laterais da base e da, do meio da base, né, então, perfeito, vem pra cá, tá, sobe aqui tudo, vem pra cá de volta e quando chega aqui, ele desce aqui e encaixa na entrada, aqui, pronto, aí, perfeito, painelzinho de condução de alumínio, um aqui, um aqui e um aqui, pra manter esses caras resfriados, o farol não toma mais dano, né, de, não aquece mais, né, o farol, é, tá, o sistema de resfriamento tá feito, agora vamos fazer o sistema de filtração dessa água aqui, toda essa água aqui, ela tem que retornar e vir pra cá, só que eu queria armazenar, é, todos os tipos de água e mandar pro filtro, então, os filtros aqui, o certo é ser um cano só pra tudo, ó, a saída, deixa eu ver aqui, peraí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí que eu já tô me enrolando, ó, então, beleza, vai sair a água daqui e vai vir pra cá, certo, beleza, aí, aqui, vai sair a água daqui e vai vir pra cá, só que aqui vai ter que ter ponte, né, isso aqui tudo vai se juntar, eu acho que se eu puxar pra cá, pra cima, eu acho que não vai ter problema, se eu puxar pra cá e já ligar isso aqui, aqui, a saída desse, na entrada desse, e aí a saída daqui vai direto pra células eletrolíticas, pra banheiro, pra tudo, e aí as entradas desses caras aqui vão receber toda a água poluída e qualquer outro tipo de água, que seria em linha reta aqui assim, ó, dessa forma, cabe muita água aqui, né, muito líquido aqui. Ah, Marcelo, por que você não super pressurizar, mano? Porque eu não quero, ó, porque não. Tá, aqui eu não posso pôr ponte, já é um problema, já, ó, aqui já é um problema, mas a ponte pode, também não posso pôr aqui, eu não posso pôr ponte em lugar nenhum aqui, ó, então esses reservatórios aqui de baixo aqui, eles estão meio que isolados, a não ser que eu entre pela parte de trás aqui. Bom, deixa eu pôr as pontes daqui, ó, que são as pontes que vão trazer o material de lá pra cá. Certo? Aí aqui, vai passar por esse cara aqui, não, já tá errado, ó, tá vendo? Não pode passar por aqui porque a água desse cara aqui não vai ser água própria para o consumo. Aqui tem que ser água própria para o consumo, então cancela isso aqui. Já tô fazendo caquinha. Cancela isso aqui. Esse cara aqui, ele tem que receber água limpa, certo? E esse aqui também, ó. Tem que receber água limpa. Então, ponte aqui, daqui é tudo saída, né, todas essas saídas aqui, tudo, vem pra cá, pra cá e outra ponte aqui, vem pra cá e quando chega aqui no final, sobe aqui e encaixa aqui. Pronto, agora sim. Então agora eu tenho todas as saídas dos reservatórios de qualquer tipo de água nas entradas dos filtros, né, então se for água salgada, água poluída, salmoura, o que for de líquido aqui, sendo água, né, esses dois caras aqui vão resolver. Beleza, agora vamos pras entradas. Peraí, deixa eu tirar esses canos daqui. Eu já tinha colocado eles e... Peraí, isso aqui tá certo, né? É só eu inverter esse cano aqui e utilizar assim, ó. Ó, o cano vai subir pra cá, vai vir pra cá e ele vai descer. Na verdade, ele vai vir pelo canto aqui, ó. Ele vai descer por aqui. Esse cano aqui, ele vai ligar aqui e aí todos os esgotos vão ligar aqui, ó, nesse canto. E vai vir pra cá, certo? E aí, esse esgoto vem pra cá. Isso aqui é tudo pra encher esses caras aqui, né? Vem pra cá, então pode descer aqui também esgoto. E pode descer aqui também esgoto. Aí vai ter uma ponte aqui e uma ponte aqui. Qual que é o erro aqui? É que o esgoto tá passando pela metade só aqui, né? É, tem problema? Tecnicamente não, mas o ideal era que o esgoto fosse tudo pra um lado só. Mas não faria sentido ir tudo pro lado só. Não tem como aqui, tá dividido pela metade a base e tem armazenamento de um lado e do outro. O certo era tá armazenamento de um lado só, mas vai ficar assim mesmo. Certo? E aí aqui vem pra cá, certo? E todo o esgoto tá vindo agora pra um lado só. Então, esse esgoto aqui e esse aqui vem pra cá, tá? Pra esses armazenamentos aqui. E aí ele vem pra cá e passa pelo sistema. E aí, agora, são as saídas. É isso aqui, faltou esse aqui, né? Esse aqui vem pra cá também. Certo? Então, todas as saídas já estão indo pro sistema de filtragem. Ah, faltou aqui, né? Ah, Marcelo, esqueceu só da... Do mais importante aqui da turbina. Esse aqui tem que ser cana de abate. Saída d'água da turbina, pô. Vem aqui e desce aqui. E cai aqui. Aí, agora sim. Já ia esquecendo, já, né? Não ia nem fazer diferença, não. E aí eu quero que esse cara aqui produza a água necessária pra base inteira sob demanda. Então, aqui vai ser o seguinte. Como eu passei um cano ao lado do outro aqui, já não vai dar pra fazer nada, né? Então, eu vou subir o cano por aqui. Linha reta. Certo? E aí ele vai passar por aqui. Passar por aqui. É, aqui eu tenho um problema agora que eu mesmo criei, né? Eu teria que pôr uma ponte aqui, então, pra fazer isso que eu quero. Na verdade, se eu puxar esse cara aqui pra cá... Aí eu consigo puxar esse aqui pra cá. Aí ele pula aqui. Aí ele vai descer. Vai passar por aqui. Aqui ele vai ter uma ponte. Vai voltar e vai subir por aqui. Dessa forma. E aqui ele retorna. Gente, não tem jeito. Tá, cano é cano, mano. Não tem o que fazer não no jogo, tá? Não tem esse negócio de... Ai, não ficou bonitinho meus canos. Cano é cano. E ainda faltou aqui a parte de baixo aqui, né? Porque tem que descer também a água pra cá, ó. Tem que chegar a água até aqui. Que é o removedor de carbono. Aí aqui pode ter uma ponte também. Aqui tem uma ponte também. E aqui eu posso dividir essa água aqui sem problema. Divide aqui, ó. Não tem problema nenhum. E aqui eu desço pra cá. E encerro. Levando a água até o removedor de carbono aqui embaixo também. E com isso eu finalizo... Pronto. Com isso eu finalizo toda a parte hidráulica da base. Parte elétrica feita. Parte hidráulica feita. O que que falta... Não, faltou pontos aqui. Faltou ponte pra cacete. Deixa eu só contar aqui quantas pontinhas faltaram. Faltou uma. Aí faltou duas. Aí faltou... Pera aí que aqui... Tem que pôr uma ponte aqui, ó. Três e eu tenho que interligar aqui. Aí quatro pontos tinha faltado. Aí subiu. Cinco. Cinco pontos. Aí encaixa aqui e volta pra cá. Tinha faltado só cinco pontos, ó. Beleza. Agora tá certo. Só esse caninho aqui que ficou desconectado. Aqui e aqui. Show. É isso. E rezar pra funcionar. É... Eu preciso fazer as paredes de fundo. Só que é o seguinte. Aqui eu já tenho paredes de fundo, mas é wallpaper. Isso aqui não segura vácuo. Deixa eu ver se eu consigo tirar estruturas de fundo aqui. Será que vai ter algum problema? Não. Pode tirar. E aqui também. Isso aqui é wallpaper. Não tem funcionalidade prática. É só visual. Aqui ainda posso botar uma decoraçãozinha aqui, ó. Coisa linda. Boto uma aqui também pra virar uma sala de decoração. E aqui ainda cabe mais um artigo decorativo aí. Talvez um... É que o fliperama não cabe junto com... Tem que colocar alguma coisa que não consuma muito. Bom, do jeito que eu configurei aqui, eu posso até colocar esse DJ Boa aqui, ó. Tranquilão. E eu posso puxar energia pra ele dessa linha aqui. Dá pra puxar dessa linha aqui, ó. E conecta aqui, certo? E aí cabe cinco duplicantes, né? No DJ Boa. E mais três aqui no... No túnel vertical. E aí a gente tem aí... Oito duplicantes ao mesmo tempo. Se divertindo tranquilo. E agora eu preciso fechar isso aqui tudo com paredes de fundo, né? Todas com paredes de fundo. O problema é que não adianta, né? Copiou, colou. Já era, né? O jogo não copia a sua configuração de parede de fundo. Então não adianta muito ficar trocando aqui, não. Ficar tentando fazer algum tipo de mosaico. Porque na hora que eu copiar e colar, ele vai ficar do jeito que tá. Ó, tem o brancão aqui, ó. Drywall normal. Vai ter que ser esse aqui mesmo. O normalzão. Deixa eu fechar isso aqui tudo com drywall agora. Pronto. Fechei tudo aqui com drywall. Né? Tá tudo no esqueminha. Tá tudo aqui, belezinha. O que que falta aqui agora? Eu acho que faltou só a entrega do material aqui, né? Que no caso eu tô falando, eu tô me referindo a logística. Que é a saída de transporte. Vai ficar aqui que vai entregar a comida. Ela vai cair ali no chão, ali embaixo. E a geladeira eu liguei, né? Liguei a geladeira também. Não tem problema. Certinho. Bom, é isso. Isso aqui vai ser... Aí, mano, vai rolar todo um micro gerenciamento pra fazer isso aqui funcionar, né? Mas o mais importante é que toda a parte de construção tá feita, né? E aí, aqui, as saídas aqui, laterais aqui. Tem que ir atrás pra ver o que que dá pra ser feito. Como a base tá muito estabilizada, tá tudo no esquema aqui, tá tudo bonitinho. O que que eu vou fazer? Eu vou interligar isso aqui com a minha base. Meus duplicantes, eles tão começando a ficar ansiosos. Então, eles tão cheios de energia aí pra gastar. Eu vou construir essa base aqui pra ver como é que ela fica construída, tá? Mas a blueprint dela eu vou deixar disponível para os membros na pasta lá de blueprints, tá? Então, quem não é membro, né? Pode copiar vendo eu construindo aqui. Não tem problema nenhum, né? Mas a blueprint vai ficar disponível para os membros, beleza? Então, eu vou interligar isso aqui agora dessa forma. Aqui assim. Certo? E vamos ver quanto tempo os duplicantes vão demorar pra construir isso aqui, tá? Eu vou... Deixa eu cancelar isso aqui, que isso aqui eu não preciso mais. Aqui era só pra visualizar. Né? Eu preciso descobrir se essa base aqui é funcional, né? Daqui pra cá. Eles vão chegar por aqui, tá? Vamos passar por aqui. Pior que eles vão ficar trazendo um monte de tranqueira por aqui, né? É um caminho muito longo pra percorrer, pra chegar lá em cima. E se eu colocar a tubulação, eles conseguem chegar lá rápido com a tubulação. Pra voltar, eles voltam a pé. Mas eu vou... Então, eu vou meter tubulação lá. Eles pelo menos conseguem chegar lá rapidamente. Tem que colocar um bloco aqui, né? Coloca um bloco aqui, ó. E aí eu subo com uma tubulação. Tem que tirar isso aqui também. Eles conseguem chegar rapidinho lá com as coisas. Eu consigo, né? Construir o conector aqui de tubo aqui, né? Deixa eu ver. Ah, consigo. E fora isso, eu ainda vou ter a ajuda dos robozinhos, né? Cheio de robozinhos. Eu acho que eu vou até pingolar mais quatro aqui, viu? Deixa eu lançar esse foguete aqui. Pingolar mais... Mais quatro robozinhos. Pra ajudar. Deixa eu ver se eles construíram aqui. Construíram. Aí minha ideia é a seguinte, ó. É fazer um adaptador aqui. Eu quero que os duplicantes cheguem lá rápido. Coloco um adaptador aqui. E aí eu conecto essa tubulação pra cá. E aí ela vai continuar aqui em linha reta. E depois ela vai subir... Na verdade, ela vai subir aqui, né? Nesse meio aqui, ó. Vai subir aqui, ó. Diretão. Até aqui. Vou tirar isso aqui também. Aí é isso que eu quero. Deixa eu já soltar aqui os drones aqui antes que eu esqueça. Rover, né? Os rovers. Eita, vai cair lá pra baixo, né? Claro. Ixi, agora onde é que eu vou colocar eles? Porque eu tirei todos... Aqui, dá pra pôr aqui, ó. Um. Aí eu pauso. Aí eu envio o próximo. Né? Pra eu conseguir colocar todos no mesmo local. Dois. Aí eu pauso. E solto a pausa, né? Pra o jogo ter que entender que o cara tá... Tá descendo. Três. Solta a pausa e põe de novo. E o quarto. Os drones vão me ajudar bastante nessa construção aqui, viu? Cinco. Cinco não. Quatro, né? Um, dois, três. Aí, ó. Os quatro pousaram aqui. Pronto. Certo, certo. Ok. Já estão construindo a tubulação. Aí aqui eu vou engatar aqui. E vou engatar aqui. Vai, meu filho. Constrói. É isso aí. Certinho. E agora vamos ver quanto tempo vai demorar pra que isso aqui seja construído. Estamos no ciclo 1345. Eu tenho 31 duplicantes e... Quatro, oito, doze rovers ajudando. Né? Não vai ter problema na base. Não tem ninguém no espaço. Tá tudo certo. Deixa eu só voltar o foguete antes que eu esqueça. Pra ele já ir recarregando. Prontinho. E vamos ver esse pequeno time-lapse aqui de construção. Prontinho. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal